Talvez um dos primeiros postulados teológicos da igreja cristã é o credo apostólico. E o credo apostólico, nós o temos ainda hoje, como parâmetro, como baliza da nossa fé, da nossa crença. E o nosso credo começa sendo crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu grande projeto desde o começo era trabalhar com alegria, intensidade, com entusiasmo. Sempre levei o ministério muito a sério, fazendo com coração, dedicação, com meu ser completo. O que motivava era servir a Deus, pregar com paixão. Me dediquei a isso de corpo e alma. Na igreja, o pastor Hernandes Dias Lopes inicia sua atuação no ano de 1982, irmãos. Sendo pastor da igreja presbiteriana de Bragança Paulista, cidade do interior do estado de São Paulo. Na qual atuou até o ano de 1985, ano em que se torna pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Mas peraí que eu quero explicar melhor pra vocês essa história. A forma como Deus fez isso foi um tanto maravilhosa. Ele primeiro foi substituir em Bragança o pastor titular. Depois ele foi ordenado. Ficou em Bragança e o antigo pastor titular foi pra São Paulo. Já a igreja de Vitória estava em 1984 em uma transição pastoral. E o conselho da igreja convidou o pastor João, que era o pastor titular da antiga igreja, pra pregar. Ele veio e viu que era uma igreja jovem, dinâmica e grande. Ele então reuniu o conselho e disse Olha, não sou o pastor pra essa igreja, mas tenho um pastor para indicar. E indicou o nome do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ainda muito jovem, em uma igreja muito grande, de referência no estado e no Brasil. A igreja tinha vários outros candidatos, mas foi a graça de Deus que colocou o pastor Hernandes Dias Lopes como pastor titular. Mas o grande destaque de sua carreira fica sem nenhuma dúvida por conta de sua produção editorial. Hernandes é um dos maiores escritores teológicos do Brasil, com mais de 150 títulos publicados com bastante sucesso. A qualidade de sua escrita é tamanha, que hoje ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Iremos conhecer a sua obra com mais detalhes na sequência. Sempre gostou muito de estudar e também de escrever. Começou a escrever as pastorais e seus sermões. Na época até era a mão, já que não havia computador. Um irmão da igreja metodista falava que ele precisava escrever. Um dia, esse irmão chegou ao seu escritório e colocou sobre a sua mesa um recibo bancário. Então ele disse, olha, eu depositei a metade do valor do seu primeiro livro. Você arranja a outra metade, escreva o livro e publique. Aquilo encorajou o pastor Hernandes bastante. Foi aí que ele escreveu e publicou Batismo de Fogo em 1992, por conta própria. E em menos de um mês, o livro já tinha se esgotado. Foram para uma nova edição e depois para o segundo livro, terceiro, quarto e por aí foi. A partir daí, as editoras se interessaram pelo trabalho. Hoje são mais ou menos 150 livros. Isso mesmo, irmão. 150 livros. Hernandes nem de longe tinha ideia para onde Deus o levaria com esse projeto. Creio que se estou hoje no universo da literatura cristã no Brasil, tenho que agradecer pela graça de Deus. Levei livros para o país inteiro e fora dele. Tem obra que será publicada até no Japão. Fico muito feliz e agradeço a Deus. Isso é tudo a graça dele na minha vida. Seus temas são muito variados, irmãos. Hernandes Dias Lopes está servindo a igreja desde comentários sobre livros da Bíblia à família, passando por aconselhamento, prática pastoral e encorajamento. Cada livro para mim é como se fosse um filho, diz o pastor. Seus livros mais destacados, que são chamados de best-seller, com mais de 100 mil exemplares distribuídos, são, por exemplo, Mães Intercessoras, ou os livrinhos da série Gotas, que todo mundo conhece, que são gotas de consolo, de paz e de alegria, que estão chegando na casa dos 200 mil exemplares. Tem também livros que são referências no país nas suas respectivas áreas, como o Pregação Expositiva ou o De Pastor a Pastor, que se você ainda não leu, é essencial que você leia. Paulo, o maior líder do cristianismo, é uma obra-prima. Uma influência muito boa que percebemos é como os livros de comentários são populares. Milhares de pastores pelo Brasil usam esses livros para multiplicar as suas mensagens que ele escreveu nessas obras. E isso é maravilhoso. A história com a sua esposa também é muito bonita. Na verdade, ele diz que foi amor à primeira vista. Ele a conheceu no dia 19 de julho de 1986. Ela veio de Iuna, para uma grande concentração que fizeram no Álvares Cabral. E um amigo deles, em comum, disse a ela que Hernandes estava querendo conhecer uma moça de Deus. Ele os apresentou depois. E depois do evento, eles voltaram para casa. Então, depois ele ligou para ela e foi visitá-la. Começaram a namorar no dia 28 daquele mês. E então se casaram em 28 de março de 1987. Eles se conheceram, namoraram e noivaram. Tudo isso em apenas 8 meses. Só nos encontramos 19 vezes nesse período, diz Hernandes. E desde que a vi pela primeira vez, nunca tive dúvidas. Já estamos para completar 27 anos de casados e temos dois filhos. Tiago e Mariana, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje estamos assistindo uma distorção lamentável na Igreja Evangélica Brasileira. O liberalismo teológico, a igreja caminhando a passos largos para uma derrocada, evangelho de mandingas, de práticas muito semelhantes ao ocultismo, pessoas prisioneiras, copo de água ungido, toalha, rosas e assim por diante. Temos ortodoxia doutrinária e o desafio da Igreja é não se secularizar, de não correr atrás do mundo e de buscar o avivamento espiritual. Sobre Hernandes Dias Lopes, temos uma história que ainda não se findou e que está viva e atuante. Sua postura e desempenho no meio cristão hoje tem aos seus frutos desse grande pastor. Porque tudo que tem sido feito é pela graça de Deus e com certeza será um dos grandes nomes brasileiros que serão lembrados por todo o tempo em que existia uma verdadeira igreja atuando e rememorando, mastigando a história da igreja para dias futuros. Ele é retirado daquela masmorra, ele percorre aquele longo corredor, chega ao local do patíbulo, e o Algoz lhe pergunta, você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez pensando que Paulo fosse expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta? E o velho apóstolo responde, eu quero. Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no seto, a espada de Roma tozou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. este homem que diz para você e para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo maiúsculo, superlativo, para a glória de Deus. Amém. 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 Obrigado.